França, Inglaterra e Alemanha, três economias fortes da Europa, foram paralisadas recentemente por greves. Na Alemanha, por exemplo, trens, ônibus, aviões e embarcações não operaram. Na maior greve do país, em mais de 30 anos, com impactos em praticamente toda a sociedade alemã. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Flávio Aguiar, que é jornalista radicado na Alemanha e professor aposentado na Universidade de São Paulo. Flávio Aguiar, tudo bem? Prazer em te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cosmo, tudo bem, Ana. Muito obrigado. E uma palavra de saudação aos e às telespectadoras e telespectadores do nosso programa. Maravilha. Flávio, vamos falar desses acontecimentos aí, nesses três países que eu citei, Alemanha, França e Inglaterra. Greves, greves que atingiram aí grande parte do país, a população. O que está acontecendo neste momento na Europa com essas greves, Flávio? Olha, primeiro eu queria qualificar, como você ressaltou na apresentação, que em termos de Alemanha aconteceu uma coisa inédita, algum tempo atrás. pouco mais de uma semana atrás, que durante 24 horas o país parou. Isso não acontecia, você ressaltou, há 30 anos ou 30 e tantos anos. Parou porque houve uma greve que atingiu todo o sistema de transporte alemão, aéreo, ferroviário, urbano, interurbano, regional. E isso fez com que a Alemanha praticamente parasse. Isso não acontecia há muito tempo aqui no país. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou começar assim com uma rememoração que há cerca de, há pouco mais de 10 anos atrás, eu acompanhei uma missão da CUT aqui, da Central Única de Trabalhadores aí do Brasil, a um encontro da principal central sindical aqui da Alemanha, a DGB, em Frankfurt, e também acompanhei o encontro em Berlim. E naquele momento a Alemanha vivia uma situação extremamente estável do ponto de vista econômico, da moeda, e o pessoal da DGB, da Central Sindical, nas suas exposições, definiram assim que eles estavam seguindo uma estratégia que eles chamaram, usando os verbos, o verbo em inglês, to win, que é ganhar, eles chamavam de win-win, ou seja, ganha-ganha, que era uma política de mais de colaboração e de menos confronto entre trabalho e capital, entre patrões e sindicatos, na ideia de que todos iriam ganhar com isso. Essa é aquela situação de estabilidade monetária, embora já houvesse algumas frinchas nesse clima que parecia muito firme, com a precarização dos contratos de trabalho, transformando-os em temporários ao invés de regulares, e também com as consequências da crise financeira de 2008, esse clima garantia uma estabilidade, onde era mais importante, ouvindo aqueles dirigentes sindicais, garantir o emprego do que lutar, por exemplo, por aumentos ou reajustes salariais mais significativos. Então, esses que eles definiam como win-win. E aquilo parecia extremamente estável, era uma rocha firme. Entretanto, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Primeiro, a pandemia, que provocou crises na economia muito grandes, com fechamento de vários empreendimentos comerciais, prejudicando o setor de serviços, provocando desemprego. E segundo, agora mais recentemente, a guerra na Ucrânia, que provocou uma situação inflacionária muito grande, não só na Alemanha, mas na Europa inteira. Sobretudo, levando as economias que tinham uma inflação anual próxima de zero, para um patamar médio de 10%, 11%, 12% ao ano. Porém, com diferenciações que, por exemplo, no setor de alimentos, a inflação foi para 20% anualmente. No setor de energia, a inflação foi para 40% anualmente. Isso provocou, naturalmente, uma defasagem salarial muito grande. E trouxe o despertar, eu diria assim, que o movimento sindical saiu da geladeira. E aquela estratégia do win-win ficou problemática. Ainda mais que dentro dos planos de austeridade, que estão em curso ainda, em boa parte da Europa, que tiveram adesão dos partidos social-democratas, socialistas, etc., A obtenção de reajustes salariais se tornou muito problemática. Por exemplo, na Alemanha, as categorias mais frágeis têm conseguido reajustes de 4%, 5% no ano. Uma inflação que, como eu disse anteriormente, está atingindo dois dígitos, vai para 10%, 12%. Mesmo um sindicato poderoso, como é o dos metalúrgicos aqui da Alemanha, o IG Metall, ele conseguiu um reajuste de 8,5%, diante de uma inflação de 10%, 12%. Além desses problemas de agravamento do desemprego e também da precarização do trabalho. Isso provocou essa onda, digamos assim, de movimentos grevistas, que na Alemanha já tinha atingido, não faz muito tempo, o setor portuário, por exemplo. E também, agora, chegou no setor transportes e, provavelmente, aponta para uma situação de futura mobilização que veio para ficar. Além disso, o clima de mobilização atingiu, como foi ressaltado, outros países também. No caso da França, a questão... Diga. Não, me desculpe interrompê-lo, já que você vai começar a citar outros países, gostaria que você começasse a citar o Reino Unido, que não tem uma tradição de mobilização de trabalhadores e que colocasse nessa sua avaliação a questão do Brexit. O que também, na questão do Reino Unido, o Brexit também afetou e fez com que, assim, se intensificasse as mobilizações da saúde, que foi o setor que paralisou ali no Reino Unido, né? Pois então, a situação no Reino Unido, ela é de mobilização e paralisações em vários setores. Mas você citou, realmente, esse setor que é o mais... que está vivendo uma situação mais dramática dentro do Reino Unido, que é, justamente, o da saúde. Há uma questão histórica nisso. O Reino Unido tinha um sistema de saúde considerado exemplar, sistema público de saúde, considerado exemplar, depois da Cibera. E isso durou até o governo neoliberal de Margaret Thatcher, onde o sistema de saúde começou a ser pulverizado. Os planos de austeridade das políticas neoliberais assumidas pelos governos conservadores não ajudaram a recuperação do setor. E o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, agravou a situação porque dificultou a imigração para o Reino Unido. E muitos desses setores, serviços, eles são cobertos hoje por imigrantes. Não só no Reino Unido, mas no Reino Unido isso atinge, inclusive, o setor de saúde. Ou seja, houve uma conjugação de falta de verbas adequadas para o setor de saúde com uma falta de pessoal. O que fez também com que não só o serviço fosse prejudicado para os usuários, mas que fez com que as condições de trabalho piorassem dramaticamente. E isso provocou greves que não aconteciam há um século. Por exemplo, há um século não havia greve no setor da enfermagem no Reino Unido. E agora, nos últimos tempos, nos últimos meses, já tivemos três mobilizações grevistas numa situação que vai, certamente, continuar. Além disso, há outros setores que estão sendo atingidos, como o setor transporte, como o setor de educação, por essas políticas de austeridade que fizeram com que a aplicação de verbas de financiamento para os serviços públicos diminuíssem dramaticamente. Isso tem levado, inclusive, a uma situação agora, de acordo com as últimas pesquisas de opinião, de intenção de voto, que tem levado a uma situação que aponta, assim, para a probabilidade de que o Partido Trabalhista venha a vencer as próximas eleições. Este é um outro problema, porque, como eu disse, muitos dos partidos social-democratas, trabalhistas, socialistas, a partir da virada do século XX para o século XXI, eles aderiram aos planos de austeridade. Eles aplicaram políticas neoliberais. E, com isso, perderam o terreno. Perderam o terreno de voto para a direita e para a esquerda. No caso do Reino Unido, por exemplo, houve um caso dramático nas últimas eleições que fez com que cinturões considerados tradicionalmente pertencentes ao Partido Trabalhista, como era o caso das antigas minas de carvão, votassem como partido conservador em nome de proteger os empregos diante dessa precariedade que está atingindo, inclusive, a falta de mão de obra em vários setores. De modo que a questão que está colocada agora é se esses partidos, como o Partido Trabalhista inglês, vão realmente recuperar o terreno perdido. Isso é um desafio também, voltando ao caso da Alemanha, para o Partido Conservador. Uma questão que está colocada é se os conservadores vão recuperar o terreno perdido nas últimas eleições, quando perderam o governo federal para o Partido Social Democrata, que está numa situação, digamos, muito instável, porque a coligação liderada pelo Partido Social Democrata, de Olaf Scholz, o atual chanceler alemão, é formada pelo Partido Verde e também pelo FDP, que é um partido liberal. Eu sempre digo assim que é uma espécie de antigo DEM do Brasil, sem a tradição coronelista que o DEM tinha. Mas é um partido liberal que atrai o voto daqueles que não querem pagar impostos de profissionais liberais. E essa coligação tem se mostrado muito instável. Agora, no Reino Unido, a situação é muito dramática. As greves também têm se sucedido, assim como a situação na França. se é que podemos passar a falar da França. Exatamente, Flávio. Aonde também a situação... Quando você traz a França, chegar nesse ponto, porque, como eu citei, essas três economias fortes, Alemanha, Reino Unido e agora a França, e na França um adendo maior aí, nessa questão da reforma da Previdência, que parou o país, as greves cessaram um pouco, mas continua em ebulição. Vamos entrar nessa questão da França, porque ainda existe a possibilidade de as greves por lá continuarem, no que diz respeito não só à reforma da Previdência, mas, de outra forma geral, com os trabalhadores, de forma geral, lá na França, também descontentes com a política de Emmanuel Macron. Olha, na França, houve movimentos grevistas recentemente, mas, no momento, as manchetes, digamos assim, foram ocupadas realmente pela questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência já tinha resistências anteriormente, que consiste, a reforma que era proposta pelo governo Macron, de passar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Parece pouco, mas não é, porque, nas classes menos favorecidas, a população começa a trabalhar muito mais cedo do que nas classes mais abastadas ou médias remediadas, como se dizia. E, nesse caso, a reforma da Previdência já vinha provocando uma resistência enorme, que foi acrescida pela decisão do governo Macron de adotar a reforma unilateralmente. Diante dos impasses que estavam colocados do parlamento francês, Emmanuel Macron decidiu baixar a reforma da Previdência por decreto. Isso aumentou a resistência. Na semana passada, houve uma tentativa de consertar algum acordo político entre os sindicatos, as centrais sindicais e o governo. Falhou. O que indica que as mobilizações vão continuar. Porém, existem analistas aqui na Europa que dizem que apenas a reforma da Previdência não explica o volume que essas manifestações de rua, inclusive, nos últimos tempos, têm assumido em Paris e em outras cidades da França. Eles dizem que também está aí a questão inflacionária, também está aí a questão das condições de trabalho e um outro detalhe que não é considerado secundário é que a polícia francesa, em muitos casos, reagiu às manifestações com extrema brutalidade, com espancamentos, pancadarias, gás lacrimogênio, o que foi considerado altamente inadequado e também provocou, ao contrário do que a polícia esperava, um recrudescimento, um fortalecimento das manifestações. De modo que a situação também é bastante complexa e existe ainda, como eu mencionei, a questão inflacionária, o preço de energia, embora isso não seja tão dramático quanto em países como a Alemanha, que dependiam muito mais do fornecimento do gás russo do que a França, que tem centrais nucleares que fornecem grande parte da energia consumida pela indústria e também pelos serviços e lares na França, mas existe a questão também da produção de alimentos. A produção agrícola foi muito afetada, não apenas pela falta da importação de grãos que vinham da Ucrânia, mas também pela falta de fertilizantes que vinham da Rússia. E o problema das sanções, a tensão econômica que existe entre a União Europeia e a Rússia provocada pela situação de guerra, também provocou uma inflação extremamente galopante no setor de alimentos e na produção agrícola interna dos países da União Europeia. Além das importações, como eu disse, por exemplo, grande parte do trigo, do milho que é usado na Europa e em outros países também provinha da Ucrânia e alguma parte também da própria Rússia. Mas a parte de fertilizantes que vinha da Rússia está também padecendo desse problema de relações complicadas do ponto de vista político e econômico com a Rússia, coisa que está provocando essa situação de instabilidade. Uma coisa é certa, a crise, essa crise econômica, social, trabalhista, ela veio para ficar. Existe um outro componente que não deve ser desprezado. A Europa tem uma tradição antiga, lembremos dos anos 20, 30, 40 do século passado, de fortalecimento do movimento sindical por um lado, mas de saídas políticas pela extrema direita, com consequências trágicas, como houve nesse caso que eu mencionei aqui dos anos 20, 30, 40 do século passado. E a extrema direita tem crescido na Europa inteira. Agora, nos últimos tempos, a extrema direita, além dos governos conservadores, a extrema direita que detinha os governos da Hungria, da Polônia, agora está instalada na Itália, faz parte do governo da Suécia recentemente e agora também foi o segundo partido mais votado nas eleições da Finlândia e é possível que venha participar de uma nova coligação naquele país. Esse fortalecimento dos movimentos na extrema direita é generalizado, inclusive na França. Não vamos esquecer que a votação na extrema direita, embora não tenha sido suficiente para vencer na última eleição o atual presidente Emmanuel Macron, mas ela vem crescendo sistematicamente, ela vem crescendo a cada votação. Isso também provoca uma situação de instabilidade política no continente e de temor até pelo que possa acontecer na própria União Europeia. Então, politicamente, essa situação de instabilidade social tem provocado também uma sensação de instabilidade política que certamente vai perdurar também nos próximos tempos. um detalhe que eu queria mencionar. Naqueles encontros que eu mencionei de mais de dez anos atrás, os dirigentes do IG Metall, dirigentes da DGB, a central sindical alemã, eles manifestaram assim algumas críticas veladas aos companheiros da CUT, acusando-os veladamente de serem muito radicais, preferindo uma estratégia de confronto à estratégia de cooperação. Eu teria uma curiosidade, eu não sei agora, mas teria uma curiosidade de saber o que eles diriam agora, nesse momento em que a instabilidade chegou na Europa e chegou para ficar. Com certeza, Flávio. E a gente teria muito mais que analisar desse contexto, há muito mais enlaces que a gente poderia comentar, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente agradece muito ao Flávio Aguiar, que é jornalista radicado na Alemanha e professor aposentado na USP. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação por essa contribuição no debate sobre a Europa que a gente com certeza tem que fazer porque os reflexos chegam para a gente aqui no Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado e espero que nós possamos sobreviver a esse momento que estamos passando. Muito obrigado. Abraço. 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 Abraço.